José Dirceu é um dos orientadores da candidatura de Rafael Fonteles ao governo do estado do Piauí No entanto, ele defende outro nome, pondera aos seus partidários, principalmente ao governador Wellington Dias que Fonteles ainda não teria condições históricas de representar o PT numa disputa eleitoral Vamos aos fatos José Dirceu é presença constante no Piauí Muitas vezes ele vem publicamente, como quando esteve para lançar seu livro Ou então participando de aniversário do governador no ano de 2021 em plena pandemia, sem máscara e aglomerando As imagens mostram Considerado estrategista do PT, ele define as políticas do partido e vem atuando secretamente para tentar viabilizar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva Ele também atua nos estados com vistas a garantir a viabilização de nomes da legenda para os pleitos locais No Piauí, a pré-candidatura de Rafael Fonteles mantém sintonia direta com José Dirceu, condenado em várias ações da Justiça Federal Suas penas somadas totalizam 52 anos de reclusão Segundo apuramos, Dirceu é o criador do projeto de fachada pró-Piauí Com o qual se tenta a todo custo dar visibilidade à campanha de Rafael Fonteles Está em liberdade graças a uma medida do Supremo Tribunal Federal Que tem garantido nos últimos meses a soltura de vários elementos da alta cúpula criminosa do PT Lula é outro que se beneficia dos atos institucionais do STF O qual José Dirceu defende a extinção Pelo menos defendia Hoje, que está em liberdade, a coisa pode ser diferente O sombrio José Dirceu se parece muito com um personagem de filme de terror Caminha de maneira soturna, impondo medo aos seus interlocutores No PT, é mais temido que respeitado O governador Wellington Dias, sempre que o encontra, bate continência para ele Como se estivesse diante de um superior militar De fato, o Rasputin do PT tem fixação pelos militares Fez treinamento de guerrilha em Cuba, patrocinada por Fidel Castro no começo dos anos 70 Seu objetivo era tomar o poder no Brasil e instituir uma ditadura da esquerda Sem eleições, sem imprensa, sem oposição Seria um governo plenipotenciário Como são todos os governos petistas, mesmo em época de democracia Basta ver o comportamento dos seus membros como opositores em nível nacional E como governantes nos estados do Nordeste Os crimes e condenações de José Dirceu são os seguintes Em 2013, foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão No julgamento do Mensalão pelo crime de corrupção ativa Em 2016, foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão Pelos crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro Condenado a 20 anos e 10 meses de prisão em regime fechado Pelos crimes de corrupção passiva, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro José Dirceu é, portanto, condenado a penas que reunidas Somam 52 anos de reclusão Deveria estar preso No entanto, está em liberdade E sua liberdade afrontosa Não é capaz de indignar ninguém em qualquer parte do Brasil Informa-se que está programada uma visita de José Dirceu para as próximas semanas em Teresina Deverá ocorrer, como na maioria dos casos, secretamente Ele vem tratar de duas questões Financiamento do consórcio Nordeste pelos estados E futuras ações da organização de esquerda, ou seja, do consórcio Nordeste Em favor da candidatura nacional do partido Além da candidatura do PT ao governo em 2022 Tanto no Brasil quanto no Piauí O nome que está sendo trabalhado é o de Rafael Fonteles Mas Dirceu tem ponderado com os petistas locais Que o partido precisa de alguém Que tenha maior identidade partidária Seria Rafael Fonteles um petista muito verde E sem condições de levar adiante a mensagem do PT Nos debates a serem realizados durante a campanha eleitoral de 2022 Ele defende o nome de Regina Souza E aponta viabilidades Mas este é assunto para outro vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.